Olá, meu nome é Fabiola Oliveira, sou professora e uso as redes sociais para falar um pouquinho sobre minha vivência enquanto mulher, muçulmana, mãe, falo do Islã numa perspectiva feminina, também falo um pouquinho sobre a espiritualidade que existe dentro da religião, desconstruo alguns pontos, toda aquela imagem negativa que fizeram acerca da religião e dos muçulmanos, conto a minha realidade numa cultura muçulmana, vivendo no Brasil, também contextualizo um pouco socialmente e historicamente a vida das mulheres muçulmanas, sempre sob uma ótica feminina, e quando eu abracei o Islã eu já era professora e a religião foi um fator muito importante para que eu continuasse nesse meio da educação, como educadora, estudando, porque o conhecimento na religião é um marcador essencial para a construção da nossa fonte de escritos que é o Alcorão, então o conhecimento humano das relações sociais, da justiça, da ciência, são fatores que dialogam com a religião, então a religião ela me inspira muito a busca no autoconhecimento e nas relações humanas, para que eu seja sempre uma pessoa muito melhor, então meu trabalho de educar as pessoas e fazer elas acreditarem que somente há mudança por meio da educação, ela é a religião que me move, a isso, ao conhecimento das relações humanas e ao respeito à diversidade e ao diálogo, que elas não estão separadas à religião, isso é praticamente impossível, então elas caminham juntas e se eu consigo fazer isso e mostrar para as pessoas isso, é realmente por conta desse meu conhecimento meu nome é Luciane, tenho 44 anos, sou umbandista, fiz o inverso, eu comecei no kardecismo e do kardecismo eu fui para a Umbanda só tenho a agradecer aos meus guias ao mundo porque me ensinaram a viver nesse mundo e o mais importante, religiosidade, a religiosidade está no dia a dia, desde a hora que eu acordo quando eu dou um bom dia, eu digo amém, quando eu dou um boa tarde, eu digo obrigado é esse o papel da pessoa religiosa, independente de sua religião Hare Krishna, meu nome é Conti Devidassi, eu sou membro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna comumente conhecida como Hare Krishna eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que eu senti na minha conexão do meu trabalho com a minha religião então eu sou professora, sou mestre em educação e sempre tive muita preocupação com a questão da espiritualidade e de valorizar o sagrado do indivíduo, então acho que a gente tem que buscar pelo que nos aproxima e o que nos aproxima? O que nos aproxima é o sagrado então ao invés de a gente buscar as diferenças, a gente tem que buscar as coisas que nos unem no caso da nossa união é o yoga, a meditação então muitas pessoas procuram a gente no trabalho perguntando sobre isso mas com relação a mim, eu tive uma sorte muito grande, uma emoção muito grande porque eu fiz um pedido para a direção da escola e fui atendida eu sou professora da escola municipal aqui no Rio de Janeiro professora concursada do município, da prefeitura do Rio e eu pedi, eles me autorizaram a fazer a cerimônia de meu casamento na escola então a cerimônia do meu casamento, o casamento védico, casamento em cerimônia de fogo uma cerimônia lindíssima e a cerimônia civil também feita também por uma juíza que era Hare Krishna foi um momento mágico dentro da escola, então foi na quadra da escola e até hoje quando eu entro ali eu sinto uma emoção muito grande porque a gente pôde juntar as pessoas, as pessoas viram a cerimônia amigos, professores, a direção, a coordenação de várias religiões que gostaram e que se inspiraram e que acharam que foi muito bonito então foi uma energia muito positiva e eu gosto sempre de trazer essas lembranças e essas conexões também com o que nos aproxima com aqueles, com exemplos, com exemplos positivos para a gente não ficar só pensando na diversidade enquanto os grandes problemas que a gente enfrenta, né, o enfrentamento então por esse lado, tá, então essa é a minha lembrança Hare Krishna e aí Obrigado.